Olá pra dois, tudo bem com vocês? Tia Jaque está aqui hoje pra falar sobre a oitava lição da Escola da Inteligência. E nessa lição a gente vai falar sobre os medos, né? Aquilo que a gente tem medo, alguma coisa que a gente sente medo, que a gente não consegue chegar perto. E também aqueles medos saudáveis. Pra começarmos, vamos falar sobre... Eu também tenho medos. Então, papai, mamãe, quem estiver em casa com a criança, coloque essa canção. Deixe a criança bem à vontade. Se possível, folhear as folhas, que isso é muito importante a criança ver, né? O que de fato está acontecendo na canção. As imagens que representam esta canção. Depois de colocar a canção, dela ter escutado a canção, você vai fazer uma roda de bate-papo com o seu filho. E trazer pra ele, né? O que de fato ele entendeu da canção. Do que os personagens têm medo. Porque essa canção, cada personagem fala, né? Dos medos que eles têm. Então, depois de falar sobre cada personagem, você pode perguntar pro seu filho, né? Do que ele tem mais medo. E você também pode aproveitar a sua oportunidade pra conversar com a criança também. Falar que adultos também sentem medo. E depois dessa reflexão de medos, a gente pode explicar que tem medos saudáveis e não saudáveis. Tem aquele medo que a gente não precisa ter segurança. A gente tem aquele medo, aquela ansiedade. Medo de dar errado, né? Medo de alguma coisa que a gente tanto gosta acontecer alguma coisa de ruim. Medos de bichos. Então, assim, a gente pode trazer tanto o medo saudável quanto o medo não saudável. Depois desse bate-papo, a gente vai falar, né? Sobre, ó, uma dinâmica. Vamos realizar uma dinâmica. E nela está escrito, enfrentando o medo com os cinco sentidos. Essa atividade, ela é muito legal. Depois do vídeo da Tia Jaque, vai vir um vídeo explicativo sobre esta atividade pra você fazer com o papai e com a mamãe em casa, tá bom? Depois dessa dinâmica, você, ó, vai realizar uma outra atividade. Que é transformando os medos. Como que se realiza essa atividade, Tia Jaque? Você vai colocar no papel aquilo que você sente medo. Vai desenhar, vai pintar, vai se... Faça, mamãe ou papai, quem estiver em casa, com que a criança se sinta segura ao realizar essa atividade. Conversa com ele, dependendo do que ele tenha medo. É, tenta passar uma segurança em relação aos medos que ele enfrenta. Então, deixa ele desenhar, né? Pede pra caprichar no desenho daquilo que ele tem medo. Se possível, quem estiver ao lado da criança, desenha também. Realiza um desenho sobre o que você, adulto, tem medo. Pra mostrar para a criança que nós, adultos, também sentimos medos, né? De algumas coisas, tanto saudável e não saudável. E depois, vamos precisar de massinha. Se você estiver em casa, você pode fazer com massinha, tá? Desenhar algo que transforme esse medo em uma coisa boa, uma coisa legal. Pode ser um personagem, o grilo de galá, por exemplo. Desenhar ele, o grilo de galá, e falar do que ele tem medo. Então, deixar essa atividade, né? Divertida. E com que ele se sinta bem com essas atividades. E consiga passar para você aquilo que ele tem medo. E se sentir seguro diante disso tudo. E hoje, a gente termina, né? Essa atividade. E vamos dar continuidade ao próximo vídeo. Sobre a dinâmica dos cinco sentidos. Tá bom? Um beijo e fica com o vídeo. Vamos fazer a dinâmica enfrentando o medo com os cinco sentidos. São cinco brincadeiras. Uma para cada sentido que você pode fazer ao longo da semana. A primeira é com o olfato. Experimente sentir cheiros sem olhar o que é. Vou começar com esse objeto. Hum, ele tem um cheirinho azedo. Olha só, é um limão. Cheirinho cítrico gostoso. O próximo objeto. Hum, lembra um chazinho. Cheirinho fresco. É a hortelã, direto da horta. E o próximo que será? Hum, sem olhar. É um cheirinho mais torrado, mais forte. É café. Hum, café de manhã cedinho. Muito bem. Vamos para a próxima brincadeira. Próxima, vamos usar a nossa audição. Vamos prestar atenção a alguns sons. Identificar se eles são agradáveis ou desagradáveis. Começando por este. Como é este som para você? E este som? E este? Muito bem. Passarinhos, buzinas e trovãs. Aprendemos com o som. Agora chegou a vez da visão. Vamos fazer o binóculo da coragem. Que na verdade vamos adaptar. Vamos fazer uma luneta. Peguei um rolo de papel. E vou decorá-lo. A nossa luneta da coragem. Uau! Vou decorar com fita adesiva, colorida, com canetinha. Uma luneta precisa de uma lente também. Vou colocar um pedacinho de plástico. E fixar com fita adesiva. Está quase pronta a nossa luneta. Prontinho. Agora é só sair para observar. Hum, vamos explorar o mundo. Objeto identificado. Está se mexendo. Tem pelos. O que será isso? Ah, é só um cachorro. Esse cachorro é bonzinho. Ah, mas às vezes ele late. Hum, natureza. Outro objeto identificado. Hum, vi espinhos. Espinhos são perigosos. Quadradinhos. Cozinha. Olha, é o fogão. O fogão também. Podemos mexer apenas com a supervisão dos adultos. Exploramos o universo. Agora vamos ao tato. Podemos fazer uma bolsinha misteriosa. Ou uma caixa misteriosa, se você quiser. Coloque alguns objetos dentro. E peça para as pessoas o colocarem a mão sem olhar. E tentarem adivinhar o que é. Ah, já adivinhei. É para apontar lápis apontador. E o próximo, gelado estranho. É uma pedrinha. E você pode colocar vários objetos. E dá uma olhadinha. Tem um monte de coisa legal. Por último, o paladar. Hum. Vamos experimentar alimentos? Muitas pessoas têm medo de experimentar. Aqui eu separei três alimentos. Que são uvas passas. Uvas passas. Castanha. E uma ungominha de tangerina. Ou bergamota. Vamos provar? Também você pode convidar sua família para experimentar de olhos fechados. Veja o que eles acham. Como que é o sabor? Este sabor é bem docinho. É gostoso. É a uva passa. Agora, é pastanha. Um sabor salgado. E por último, o gominho de tangerina. Hum, que delícia. Vou comer minha tangerina. Aproveitem a brincadeira e convidem toda a família para enfrentar o medo com os cinco sentidos. Aproveitem a brincadeira e convidem toda a família para enfrentar o medo com os cinco sentidos.